Calma aí, velho! Tá com pressa, editor? Relaxa, velho! Não teve nem abertura antes da abertura, velho! Calma! A gente tem que fazer as coisas com calma. Relaxa, respira... Pronto. Agora sim. Vamos começar o bagulho direito, então. Você é um filho da mãe mesmo, hein, velho? Puta merda, cara. Deixa apressado, velho. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, galera. E hoje, iremos jogar mais um .xz aqui pra vocês. Desta vez, um .xz com um nome de veras peculiar. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Se é Sonic, se é Mario, se é Undertale, se é Dukidou. Que diabo que é essa parada. É interessante, porque tem alguns jogos surpresas que a gente nunca sabe o que esperar. A gente só sabe quando abre. É tipo uma caixinha de surpresa. Só que a diferença é que o doce é trocado por merda. Enfim, galera, esse joguinho aqui que a gente vai jogar se chama T-Super.exe. Também conhecido como T-S.exe, velho. O que esperar é o que? É Super Mario Bros., é Super Sonic, é Super Sans Ultimate Fight Battle for the Empire of Mr. Guinness. Eu não sei, tá ligado? Enfim, eu sei que isso aqui vai ser um .xz. Interessante, eu estou otimista. Meu otimiza, ele está, ó, na beira do abismo. Vamos começar direto esse jogo, vamos ver do que se trata ele. Porque eu não tive uma experiência muito boa com os últimos .xz. Especialmente com o último, foi meio... É meio bosta. Enfim, galera, sem mais delongas, vamos começar essa bagaça aqui. T-S.exe. Agora que eu me toquei, T-S, tá ligado? Parece ser tipo a bunda, o T-S, tá ligado? S de bunda. Enfim, vamos começar essa bagaceira aqui. Se o PC deixar, porque ele tá protegendo meu PC de novo, eu não quero ser protegido. Please enter your name on the white box. O que o RoboEdge tá falando comigo aqui? Entre com seu nome, aperte Enter quando você tiver terminado, tá? O jogo, ele já começa com o RoboEdge falando com a gente aqui, tá ligado? Tá pedindo nome. Eu tô vendo a Green Hill de fundo. Eu acho que isso aqui é um jogo do Sonic. Tem a Green Hill de fundo, então, ok. Deixa eu colocar aqui, ó, Soneco, véi. Meu nome é Soneco. Jogos de graça por 24 dólares. Como que pode ter jogos de graça por 24 dólares? Bom, temos aqui três opções. T-S, a bunda, Sonic 10. Meu Deus, Sonic 10, véi. Gente, mal saiu do 4, cacete. Mario 7, véi. Eu tô com medo de clicar em um desses outros aqui, vai, que é um vírus mutante. Vamos começar o seguinte. Vamos começar com o T-S.exe, com a bunda. Tá baixando, tá baixando o cacete, véi. Vai instalar um... Vamos brincar juntos. Vamos brincar. Ah, moleque. Começou .exe aqui, ó. T-S.exe, feito por Classic Sonic 124, véi. Vamos ver as instruções aqui antes de começar. Mas essa música é do Mario, tá ligado? É o jogo do Sonic com a música do Mario. O que que esse Sonic, ele tá patinando na fase, véi? O bicho tá com ansiedade, véi. Não para de andar. Calma, para, véi. Para um pouco aí, véi. Vamos lá. Setas do teclado para se mover, Z para pular e segurar o X para correr. Eu não sei o que esperar, tá ligado? Essa musiquinha do Mario bizarra. Enfim, vamos lá. Ué? Ué? What the fuck, véi? Bem que eu tava me perguntando. Como que você vai correr? Como que tem um botão de correr num jogo do Sonic, tá ligado? Cara, tudo bem que eu sei que tem jogos que tem isso, mas é deveras bizarro para um jogo 2D, né, véi? Um botão de correr. O Sonic, pelo menos, do Mario a gente entende. Mas é um jogo do Mario! É um jogo do Mario, então. Tá bom. É um jogo do Sonic e é um crossover, véi. É o crossover que a gente nunca teve, tá ligado? Além dos jogos olímpicos lá. Vamos morrer? Dá para ver que a tela já tá deveras peculiar. Os gráficos são bem bonitos aqui. Tenho que admitir que os gráficos são bonitos, os controles também. Eu sinto que eu tô, tipo, jogando um emulador, véi. O bagulho tá muito liso e tá muito bacana, véi. Por enquanto, tá deveras interessante. Dá para descer pelo cano. E tem, tipo, umas vozes de fundo, tá ligado? Vocês estão ouvindo? Mano, parece o Pumba do Rei Leão vomitando na tela, tá ligado? Não sei explicar isso aqui. Parece alguém com problema de gases, véi. Bom, aqui parece a primeira fase do Super Mario Bros, mas não é exatamente a primeira fase. Engraçado agora... Só porque eu reclamei lá no vídeo do Super Mario.exe, tipo, agora tudo é Mario 1, tá ligado? Do remake. Ah, se fuder, véi. Tá, por enquanto o jogo, ele tá bem linear aqui. Ele tá caminhando pela floresta, enquanto o seu ponto XZ não vem. Tem uma escadinha aqui. Será que vai dar para algum lugar? Vamos para as nuvens, véi. Vamos para as nuvens, mano. Para a nuvem de algodão doce, viado. Caralho, essa tela não acaba, mano. Ó, ali em cima tem umas nuvens meio... Vixe, começou a reta aqui. É porque fudeu. Mano, eu não sei se eu quero muito entrar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arriscar me fuder. Não, mentira. Será que tem alguma coisa aí? Vai que tem segredo aqui, né? É, tinha segredo. Um enorme dedo do meio na minha cara, basicamente. Vamos de novo. Legal que dá para fazer speedrun. Os contro... Eu gosto de jogo onde os controles são bons. Mas eu espero que o jogo também seja bom. Porque ter controle bom, tá lisinho. Não adianta nada se o jogo dura, tipo, 3 segundos de duração, tá ligado? Então, chegamos aqui de novo. Vamos descer. Ah! Ai, meu Deus! O que é isso? Velho, pera, 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 pera. Eu acho que eu... Eu não sei o que está acontecendo, velho. Apareceu um T.XZ atrás de mim. Minha cachorra bateu na porta e me deu um puta de um susto, velho. O que é isso? Ah, eu acho que eu fiz certo. Eu não sei nem o que eu fiz. Sério, pera, pera. Vamos com calma. Minha cachorra, FDM, ela bateu na porta bem na hora que veio o bagulho. Não sei se vocês ouviram, tá ligado? Mano, eu tomei um puta susto, velho. Na moral... Aí, do nada, veio o T.XZ. Ah lá, de novo! De novo! Porra, preta. Tá, vamos prosseguir aqui, então. Parece que a gente foi num mundo totalmente psicodélico. Pô, não deu nem pra morrer pro Tails, velho. Pra ver o que que acontece, mas eu vou ver isso depois, definitivamente. É a primeira vez que eu vejo um Tails.XZ atrás da gente, se eu não me engano. Nos jogos.XZ, normalmente é só o Sonic. E o Tails só toma no cu, tá ligado? Como ele também toma no cu, tipo, normalmente mesmo. Bom, vamos. Ah! Meu Deus! Eu achei que tinha um caninho aqui, velho. Tem um Mariozão sem olhos, velho. Bateu na cabeça dele. Pô, Deus. Pô, Deus. Ok. Chegou a hora. Chegou a hora do quê, velho? Mano, é o Sonic.XZ só de olho, velho. Eu não entendo esses crossovers, tipo, totalmente de nonsense, tá ligado? Tem o Sonic.XZ no jogo do Mario. É a hora do quê, velho? É a hora de tomar um café, velho? É a hora de tomar um chá? É a hora do rolê, velho? É a hora do banho? É a hora do recreio? É a hora do quê, velho? Eu não quero tocar nele, vocês estão ligados, né? Tá. Eu vou tocar nele, por favor. Ok? O sino de Notre Dame estão cano. Algumas coisas deverão ser esquecidas. É, tipo esse jogo. Mentira. Algumas coisas não. Mas a coisa mais importante é... Ai, eu sei. Muito obrigado. Eu não brinco mais. O jumpscare do caralho, filho da puta. Nossa, a cabeça até doeu um pouco. Que pariu, mano. Nossa, vai se fuder esse jogo! Jumpscares, velho. Jumpscares hoje, jumpscares amanhã. Jumpscares pra sempre. Vai tomar uma cura. Ó, eu vou entrar no jogo de novo, porque eu quero ver o que são aquelas outras opções que apareceram e eu quero ver se tem mais alguma coisa no bagulho do Tails lá, porque... É... Pera aí. Jabes. Azedo. Do... Maraghei. Maraghei. Não sei que porra que foi essa. Tá, vamos no Sonic 10, então. Vamos instalar um vírus do Sonic no PC. Não tá disponível. Eu tenho que selecionar outro jogo. Vamos no Mario 7, então. Ah, não. Mano, tem o Grandad, velho, que é aquele Mario bizarro lá dos jogos bootlegs de Nintendinho lá com a música dos Flintstones de fundo, velho. Que porra é essa, mano? Mano, na moral, eu prefiro jogar isso aqui do que o .exe que a gente acabou de jogar. Real oficial, velho. Mano, esse RoboEdge é muito bizarro, tá ligado? Vai tomar no cu, velho. Tá, eu vou de novo só pra ter certeza que eu não esqueci nada, mas... Eu adorei o easter egg, tá ligado? Mas, mano, esses jogos não tem nem pinto nem cabeça, tá ligado? Na verdade, você não tem... Eu sei lá, velho. É verdade, é peculiar. Eu quero ver se tem alguma coisa naquela parada do Tails lá, porque, mano, eu sinto que... Eu sinto que tem mais coisa lá, velho. Tô com esse feeling de bosta, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Aí, ó. Vamos tentar só correr pra frente aqui, ó. Sem pular no cano, tá ligado? Vamos ver o que que acontece. Nossa, a música mó... A música mó pesadona. Vai ver um Tails bizarro atrás da gente, velho. Só correr, foda-se. Ah, não tem nada. Tá, tá, tá. Ah, tem coisa! Nossa senhora, não dá nem pra pular por cima dele que ele fica bugado, tá ligado? Parece um peidão, velho. Parece um peidão no último volume, cara. Ah, mano, que pena que é só isso, velho. É alegria! Que bosta de jogo. Puta que pariu, que bosta! Ok, esse aqui definitivamente não é o pior jogo .exe de todos, mas eu sinto falta dos jogos que tem alguma cabeça, algum motivo pra tá acontecendo isso. Algumas coisas deveriam ser esquecidas, tipo... Eu nem lembro! Como que eu vou esquecer o que eu não lembro? Não tem história no jogo. Se é o Mario... Quer entrar? Pode entrar. Pode parar de me assustar, por favor. Pode entrar, se você quiser. Tá bom? Obrigado. Ah, cara. Um jogo sem nem pé nem cabeça, tá ligado? Um .exe digno de entrar na lista de bosta. Como eu falei, o jogo tem gráficos bem bonitos. Ele tem uma atmosfera bacana. Tipo, eu gostei dos efeitos de fundo, de tela, da fase e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Um jogo aqui de... Não tem motivo pra existir esse jogo. Enfim, comecei curtindo ele. Adorei o easter egg do Grandad, mas pra mim não passou muito disso. O que vocês acharam do jogo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do Grandad, especialmente. Imagina o Grandad com roupa de praia, tomando brejo com o Jacã, na praia grande, lá na birinha, tá ligado? Mentaliza essa cena na cabeça de vocês. Enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam do bagulho. Recomendem jogos mais decentes, por favor, porque eu tô prezando, tá ligado? Vocês estão vendo que o nível tá um pouco abaixo. A gente tem que nivelar, tem que dar uma melhorada. Aí vai nivelando com bosta e lixo, lixo e bosta, e vai melhorando. Aí vai com uma gema, aí desce pra uma relíquia, um cristal e vai e vai. Então, enfim, recomendem uns jogos bacanas aí pra gente poder trazer no canal e poder se divertir e tomar vários sustinhos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de que o jogo não foi lá grande coisa, mas o que importa é que a gente trouxe o .exe mais um palista. Eu poderia fazer um book de .exe, tá ligado? Cada página vai uma colada na outra, velho. Que bosta e mijo. Enfim, galera, vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo pra apoiar o canal. Se vocês não estão inscritos, sejam bem-vindos. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre coisas bizarras, coisas de terror e coisas de Sonic também, primariamente. Se você não conhecia, tem coisa boa e tem coisa ruim aqui, tá ligado? Aí é a sorteada. Aí é a sorteada de bosta, é a carta coringa de merda. Enfim, é isso aí, galera. Vamos se pedindo por aqui. Então, falou, beijo. Até mais. Tchau. Tchau.